Episódio 35, página 173 do livro Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, sem nos importarmos com o que acontece. Didu Krishnamurti, o maior filósofo e mestre espiritual indiano, proferiu palavras e trabalhou quase continuamente por todo o mundo durante mais de 50 anos, tentando transmitir por meio das palavras, que representam o conteúdo, o que está além delas, além do conteúdo. Numa de suas apresentações, já no final da vida, ele surpreendeu o público perguntando, vocês querem conhecer meu segredo? Todos os presentes ficaram muito atentos. Muitas pessoas na plateia vinham acompanhando suas palestras ao longo de 20 ou 30 anos e ainda não haviam conseguido captar a essência do seu ensinamento. Por fim, depois de todos aqueles anos, o mestre lhes daria a chave para a compreensão. Como ele não explicou mais nada, desconfio de que a maior parte do seu público ficou ainda mais perplexa do que antes. As implicações dessa simples afirmação, entretanto, eram profundas. O que está implícito quando dizemos que não nos importamos com o que acontece? O que acontece refere-se, é claro, à especificidade do momento, que sempre é como é. Trata-se de uma menção ao conteúdo, à forma que esse momento assume. Estarmos alinhados com o que é, significa estarmos numa relação de não resistência interna com os acontecimentos. Isso corresponde a não rotular essa realidade mentalmente como boa nem má, e sim deixá-la ser o que é. Isso quer dizer que não podemos mais agir para provocar mudanças na nossa vida? Ao contrário. Quando a base para nossas ações é o alinhamento interior com o momento presente, elas se tornam fortalecidas pela inteligência da vida em si. A gente estava falando sobre isso, acho que ontem mesmo, né? Que a gente tem uma perspectiva tão limitada sobre as coisas que acontecem, que é muito incoerente a gente julgar elas como sendo boas ou ruins. Porque a gente está julgando de acordo com padrões pré-estabelecidos, com o que acham que é bom ou não. Mas se a gente não tem o ponto de vista do todo, que essa inteligência da vida em si tem, a própria inteligência divina, o grande espírito, como que a gente pode dizer se algo é bom ou ruim? Se a gente assiste uma cena de um filme, a gente tem como dizer se aquilo para o protagonista é bom ou ruim? Ou se o filme é bom ou ruim, dependendo daquela cena? Só com o ponto de vista do todo a gente consegue ter uma estimativa, né? Só que a gente não tem. Então se a gente simplesmente está alinhado com o que acontece, compreendendo que aquilo está acontecendo, porque certamente está no nosso processo, na nossa trajetória, eu não preciso rotular, então não é pesado. Eu simplesmente recebo tudo o que acontece, integro e continuo seguindo, independente daquilo ser bom ou ruim. Vamos seguindo. É mesmo? É o próximo tópico. O mestre Zen, Hakuin, morava numa cidade no interior do Japão. Altamente estimado e respeitado, era procurado por muitas pessoas que buscavam orientação espiritual. Então aconteceu que a filha adolescente do seu vizinho apareceu grávida. Quando os pais da moça, tomados de ir e revolta, a interrogaram sobre a identidade do pai da criança, ela acabou dizendo que era Hakuin. Transtornados de raiva, eles foram correndo até o mestre Zen, entre gritos e acusações. Contaram-lhe que a filha havia confessado que a engravidara. Tudo o que ele disse foi É mesmo? As notícias sobre o escândalo espalharam-se por toda a cidade e fora dela. O mestre perdeu sua reputação. Isso não o preocupou. As pessoas deixaram de procurá-lo. Ele não se importou com isso também. Quando a criança nasceu, os avós a levaram para Hakuin. Você é o pai, então cuide dela. O mestre cuidou do bebê com o maior carinho. Um ano depois, a mãe, consumida pelo remorso, confessou aos pais que o verdadeiro pai da criança era o rapaz que trabalhava no açougue. Profundamente constrangidos, eles foram procurar Hakuin para se desculpar e pedir seu perdão. Sentimos muito. Sentimos muito. Viemos buscar o bebê. Nossa filha confessou que você não é o pai dele. É mesmo? O mestre se limitou a dizer, enquanto eles entregavam a criança. Hakuin responde à falsidade e à verdade, à boa e à má notícia, exatamente da mesma maneira. É mesmo? Ele permite que a forma do momento, positiva ou negativa, seja como ela é e assim não se torna um participante do drama humano. Para Hakuin, existe apenas o momento, que sempre é como é. Os acontecimentos não são personalizados. Ele não é vítima de ninguém. Dessa maneira, alcança tal unicidade com o que acontece, que os eventos deixam de ter poder sobre ele. somente quando resistimos ao que ocorre, é que ficamos à mercê dos acontecimentos, e o mundo determina nossa felicidade ou infelicidade. O bebê foi cuidado com muito carinho. O mal converteu-se no bem por meio do poder da não resistência. Sempre respondendo ao que o momento presente requer, Hakuin deixou o bebê ir quando chegou a hora de fazer isso. Imagine rapidamente como o ego teria reagido durante os vários estágios desse acontecimento. É uma coisa que não dá para a gente deixar de falar, né? Eu sei que o foco não é esse, mas que loucura, né? Então, ela engravida, e os pais pegam o bebê e entregam para outra pessoa como se a mãe não pudesse... Enfim, sei lá o que teria acontecido nessa situação, mas certamente tem muita coisa errada aqui, embora isso não seja o foco. Compreenderam os ensinamentos do mestre Hakuin, certo? É mesmo? Então tá bom, vamos passar para o próximo tópico, senão a gente vai entrar num outro assunto complexo. O relacionamento primordial da nossa vida é aquele que mantemos com o agora, ou com qualquer forma que ele assuma, isso é, com aquilo que é ou que acontece. Se houver um distúrbio na relação que temos com o agora, ele se refletirá em todos os relacionamentos e em todas as situações que encontrarmos. O ego pode ser definido simplesmente assim, um relacionamento desajustado com o momento presente. Mas podemos decidir que tipo de relação queremos estabelecer com o momento presente. Depois que alcançamos certo grau de consciência, e se você está lendo isso, quase certamente o atingiu, somos capazes de escolher que espécie de relacionamento desejamos travar com o momento presente. Pretendemos tê-lo como amigo ou inimigo. O momento presente é inseparável da vida. Portanto, na verdade, estamos decidindo que tipo de relacionamento queremos ter com a vida. Nossa, total, né? A vida é imprevisível. A vida é o que se apresenta o tempo inteiro, eternamente, no momento presente. Então, se a gente resiste ao momento presente, a gente resiste à vida, né? Ao que ela nos traz, que está alinhada e guiada por essa inteligência cósmica, divina, universal. Interessante. Uma vez que tenhamos optado por torná-lo nosso amigo, depende de nós dar o primeiro passo. Devemos ser amistosos com ele, recebê-lo bem. Não importa que disfarce é presente. E logo, veremos os resultados. Com isso, a vida passa a ser mais amigável em relação a nós. As pessoas se mostram prestativas. As circunstâncias nos favorecem. Uma decisão muda toda a nossa realidade. No entanto, no entanto, precisamos fazer essa escolha o tempo todo, sem parar, até que viver dessa maneira seja algo natural pra nós. É porque a gente esquece, né? A gente entende alguma coisa e depois a gente esquece. A gente mesmo tem que fazer o papel de se lembrar. A decisão de converter o momento presente em nosso amigo é o fim do ego. Eu vou até ler de novo, porque eu estou pensando tanto sobre isso, gente. sobre o fim do ego, assim. Sobre como... No mínimo, diminuir o ego, deixar ele bem pequenininho, assim, sabe? Então eu vou ler de novo, que é uma dica forte pra nós que estamos nessa mesma busca que eu acabei de dizer. A decisão de converter o momento presente em nosso amigo é o fim do ego. Aceitar tudo o que acontece como simplesmente é mesmo. é o que é. Seja bem-vindo no momento presente. Não importa o que ele seja, qual seja o conteúdo. Não importa. Seja bem-vindo no momento presente. A decisão de converter o momento presente em nosso amigo é o fim do ego. Para o ego, é impossível estar alinhado com o momento presente. Isso é, com a vida. Pois sua própria natureza o impele a ignorar e desvalorizar o agora ou resistir a ele. O ego vive do tempo e quanto mais forte ele é, mais o tempo controla a nossa vida. Assim, quase todos os nossos pensamentos expressam uma preocupação com o passado ou com o futuro. Enquanto o nosso sentido de eu depende do passado para a nossa identidade e do futuro para preenchê-la. Medo, ansiedade, expectativa, arrependimento, culpa, raiva, são as disfunções do estado de consciência atado ao tempo. O ego trata o momento presente de três maneiras. Como um meio para alcançar um fim, um obstáculo ou um inimigo. Vamos observar cada um desses padrões individualmente para que possamos reconhecer qual deles está operando em nós e decidir mais uma vez. Na melhor das hipóteses para o ego, o momento presente é útil apenas como um meio para alcançar um fim. Ele nos leva a algum ponto no futuro que é considerado mais importante, embora o futuro nunca chegue, a não ser como o momento presente. Portanto, ele nunca passa de um pensamento na nossa cabeça. Em outras palavras, jamais permanecemos plenamente aqui porque estamos sempre ocupados tentando chegar a algum lugar. quando esse padrão se torna mais pronunciado e isso é bastante comum, o momento presente é considerado um obstáculo a ser superado e é tratado como tal. Então surgem a impaciência, a frustração e a tensão permanente. na nossa cultura essa é a realidade cotidiana de muitas pessoas, seu estado normal. A vida que é agora é vista como um problema e nós passamos a habitar um mundo de obstáculos que precisam ser resolvidos antes que possamos ficar felizes, satisfeitos e realmente começar a viver ou pelo menos é nisso que acreditamos. Porém, a questão é a seguinte, para cada dificuldade que solucionamos outra surge do nada. uma vez que o momento presente é encarado como um problema os transtornos podem não ter fim. É verdade, gente. Outro dia minha avó estava pensando sobre isso. Uma situação que eu estava resistindo e ela estava se repetindo. Mas assim, com uma pessoa específica, eu estava resistindo aquilo e o universo é tão criativo até a gente aprender, né? E aí ele trazia de novo, ele que eu digo o universo, a vida, trazia de novo uma situação similar àquela para mim e eu falava assim, caramba, mas de novo não é possível. E de repente eu falei, tá bom, o que é para eu aprender com isso? Se eu continuar resistindo, a situação vai persistir até que eu aprenda com o que ela tem para me ensinar. E aí, menina, vê que coisa doida, quando eu parei de resistir, passou, acabou, se dissolveu. Então, só que enquanto eu estava encarando aquilo como um problema, a coisa estava se repetindo, né? Então, quando o momento presente é encarado como um problema, os transtornos podem não ter fim. Entre aspas, eu serei qualquer coisa que você queira que eu seja, diz a vida ou o agora. Vou tratá-lo do modo como você me trata. Se você me vê como um estorvo, eu serei um estorvo para você. Se me trata como um empecilho, serei um empecilho. A vida ou o agora, o momento presente dizendo isso para a gente. Na pior das hipóteses, e isso também é muito comum, o momento presente é tratado como um inimigo. Se odiamos o que estamos fazendo, reclamamos do ambiente onde nos encontramos, amaldiçoamos as coisas que estão acontecendo ou aconteceram, ou se nosso diálogo interior consiste no que deveria ser e no que não deveria ser, em culpar e acusar, é porque estamos discutindo com o que é, com o que já é como tem que ser. Estamos convertendo a vida num inimigo e ela diz como a guerra é o que você quer, a guerra é o que terá. A realidade exterior, que coisa louca, né? É muito maravilhoso colocar a vida como um personagem, o momento presente como um personagem porque a gente humaniza, né? Personifica e traz mais para perto, assim. É muito doido, é muito doido, a gente precisa trazer para perto. a gente precisa trazer para perto porque é a nossa vida, o momento presente é algo com que a gente lida o tempo inteiro. Assim como a comida que a gente come, daqui a pouco eu vou ali comer uma coisa, o momento presente está aqui o tempo todo, eu estou lidando com ele o tempo todo. Imagina se toda comida que eu fosse comer, eu falasse assim, nossa, mas essa comida é muito ruim. Oh, gente, entrou aqui o negócio da bateria. Essa comida é muito ruim. Toda hora você resistindo àquela comida. Que inferno, né? Tipo, você não consegue aproveitar, desfrutar daquilo. Se o tempo inteiro a gente está resistindo ao que acontece no momento presente, resistindo ao agora, recusando o que o agora nos traz, de alguma maneira ele não vai nos fazer bem. Assim como a comida, dizem isso, né? Que se você, de alguma maneira, amaldiçoa a comida, fala, nossa, não quero isso, isso vai me engordar, isso vai me fazer mal, aquilo acaba te fazendo mal. Então, é como se fosse um espelho mesmo. Peraí, peraí, que eu já me perdi, né? Então, como a guerra é o que você quer, a guerra é o que terá. A realidade exterior, que sempre reflete para nós o estado em que nos encontramos interiormente, é então sentida como hostil. A realidade exterior, que sempre reflete para nós o estado em que nos encontramos interiormente, é então sentida como hostil. O curso Avatar, que eu já fiz, já falei dele aqui algumas vezes, tem uma primária, que é uma frase, assim, muito importante da gente integrar, que é o mundo é um reflexo meu. É exatamente sobre isso aqui. Se eu vejo uma situação como, se eu rotulo uma situação, é o que ela vai ser. É como eu estou enxergando ela, eu coloco a minha perspectiva sobre aquilo. E aí, e é impressionante como os filtros mudam, não é que nem os filtros do Instagram. Eu coloco um filtro, eu passo a enxergar tudo por aquele filtro, sobre aquele filtro. E esses filtros, eles são também rótulos que a gente coloca sobre pessoas ou situações. Por exemplo, por que uma pessoa tem um ponto de vista sobre uma situação e outra tem um ponto de vista diferente? diferente? Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa. Eu adoro essa pessoa. Você não gosta dessa pessoa. Eu que adoro essa pessoa, a pessoa vai fazer alguma coisa e eu falo, gente, que legal, essa pessoa é muito legal. Como você não gosta dessa pessoa, você já tem um filtro de que ela é chata, ela é inconveniente, ela me perturba. E aí, ela vai fazer alguma coisa e você fala assim, entendeu? Ela fez a mesma coisa, mas o meu ponto de vista faz eu enxergá-la de um jeito, o seu faz eu enxergá-la de outro. O mundo é um reflexo meu. A maneira como eu enxergo o mundo é como o mundo se apresenta para mim. Mas você percebe que é a mesma situação, é a mesma pessoa fazendo a mesma coisa. E a partir do que eu tenho internamente, da maneira como eu enxergo, eu vou receber aquilo. Uma pergunta essencial que devemos nos fazer com frequência é qual é meu relacionamento com o momento presente. Exatamente o que ele está falando aqui, né? Depois, precisamos ficar atentos para descobrir a resposta. Será que estou tratando o agora como um simples meio para alcançar um fim? Ele fica satiado, gente. Usar o agora só para alcançar um fim, ele vai falar assim, o quê? Eu sou mais do que isso? Será que o vejo, o agora, como um obstáculo? Será que o estou transformando num inimigo? Como o momento presente é tudo o que sempre temos? Uma vez que a vida é inseparável do agora, o verdadeiro significado daquela pergunta é qual é meu relacionamento com a vida? Essa indagação é uma maneira excelente de desmascararmos o ego dentro de nós e avançarmos para o estado de presença. Embora ela não incorpore a verdade absoluta, em última análise, nós e o momento presente somos uma coisa só. É um indicador útil. Peraí. Embora ela não incorpore a verdade absoluta, peraí, 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 qual é meu relacionamento com a vida? Voltar, só um pouquinho, só um pouquinho. Qual é meu relacionamento com a vida? Essa indagação é uma maneira excelente de desmascararmos o ego dentro de nós e avançarmos para o estado de presença. Embora ela não incorpore a verdade absoluta, essa indagação, porque em última análise, nós e o momento presente somos uma coisa só. Essa indagação é um indicador útil que nos coloca na direção certa. Pergunte isso a si mesmo até que não considere mais necessário. Qual é meu relacionamento com a vida? Eu estou alinhada com ela, eu recebo com alegria o que ela me traz, independente do que quer que seja. Do que seja. Ou eu estou resistindo a ela, amaldiçoando ela, falando, sua vida maldita, você trouxe isso aqui para mim? Sem eu nem ter consciência do todo, né, para saber se aquilo realmente é de fato ruim. Ou quem sabe ali na frente eu vou entender que não era tão ruim assim. Sabe como você pode superar a disfunção no seu relacionamento com o momento presente? A coisa mais importante é detectá-la em si mesmo, nos seus pensamentos e nas suas ações. No instante em que vê que há um distúrbio na sua relação com o agora, você está presente. Que lindo! Que você vê do ponto de vista da fonte da consciência, né? No instante em que vê que há um distúrbio na sua relação com o agora, você está presente. Essa visão assinala o surgimento da presença. Nesse instante, a disfunção começa a se dissipar. Algumas pessoas riem muito quando observam isso. Eu rio essa. Com a visão, surge o poder da escolha, a decisão de dizer sim ao agora, de torná-lo seu amigo. Com isso, eu vou encerrar. Vou dizer sim para o agora, vou torná-lo meu amigo. Vou agradecer para vocês. Muito obrigada pela companhia. E a gente se vê amanhã. Depois de todo mundo ter falado sim para o agora e tornado ele nosso amigo. Amanhã, no capítulo, no episódio 36, que se chama O Paradoxo do Tempo, todo mundo vai estar de paz feitas com o agora e ter tornado ele seu amigo. E meu amigo e nosso amigo. Até amanhã! Tchau!